Já vou entrar no astrologuês. Eu moro na Casa 5. Uma coisa que eu gosto em geminiano é a fofoca. Não posso ser sua amiga. Eu não aguento gente que não valoriza o meu drama. Fica dando um deboche, posto minha indiretinha no Twitter. Coitada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ingrid Guimarães. Alô, gente, eu sou a Tati, a Papisa, astróloga oficial aqui do Prime Video. Hoje eu e a Papisa estamos aqui no canal para falar do nosso bebezinho. Nete nas estrelas. Vai estrear agora no dia 15 de setembro. E é um novo reality queridinho do Prime Video, que vai misturar dates com astrologia. Bora dar um match? Bora. A gente ajudou um montão de gente a encontrar um par ideal. Ou seja, eu e a Papisa adquirimos um karma muito bom. Porque as pessoas se pegaram por nossa causa e por causa da sinastria. Agora você está se perguntando, o que é cargas d'água sinastria? É a combinação de dois mapas natais. Então a gente pega o mapa de uma pessoa, o mapa de outra pessoa. E vê como que eles se combinam, o que dá certo, o que não dá. E dá certo mesmo. Papisa, o que você acha? Ai, dá certo sim, né? Você acha? Eu aqui estou sempre namorando e eu nunca deixo de fazer sinastria. Antes de começar a ser o que você faz? Eu sempre pergunto para a pessoa qual é o sol e o ascendente dela. Se você sair com a Papisa e ela perguntar sol e aniversário, fuja. Ela pode ir ou não ir, dependendo do Saturno retrógrado. Não, é Mercúrio retrógrado. Mas ó, sabia que sinastria não se faz só para casal? Você faz com amigo também, né Papisa? Super, com amigo, com parceiro profissional, com família. E hoje a gente vai analisar a sinastria de quem? Vai ser de duas amigas. Só que você vai me aproveitar uma coisa. O quê? Tem uma hora que a Papisa começa. Está só na casa 7, trabalha na casa 9. Quando ela começar no Astrologuês dela, eu vou entrar e vou intervir para salvar você, que não entende p*** nenhuma de signo a entender. A amizade que eu vou analisar aqui é a sinastria da Alice Aquino e da Vicky Xavier. Pode entrar, meninas. Aê, chegamos. Aê, tudo bem. Temos aqui uma Sagittariana, signo do qual eu tenho muita inveja, e uma Ariana, signo do qual eu sou obrigada a conviver há 19 anos. Sim. Eu tenho marido de Ares, gente. Ótima escolha. Curiosidade, Papisa, Ares com Sagitário combina? Super, dois signos de fogo, entendeu? É aquela dupla que quando se juntam, causam, sabe aquela... Se juntam já causam, imagine juntas, sabe? Essa máxima. Ares puxa o bonde, Sagitário não nega fogo, então junta ali as coisas e vive. E os signos de fogo costumam ser pessoas leais, né? Super, super leais. E pela amizade leal. Total. E a gente se grudou e nunca mais desgrudou. Um dia a gente ficou amiga, fez um trabalho juntas, e aí depois, seis anos se passaram, estamos aqui. A gente conversando com a Lasanne, ela falou uma coisa maravilhosa, que ela é um pouco mais dramática, e ela é aquela pessoa que fala, ah, gente, vamos embora, tira a pessoa do drama. Sem tempo, sem tempo. Não posso ser sua amiga, eu não aguento gente que não valoriza o meu drama. Eu acho que não tem porque a gente ficar sofrendo tanto. Sagitário é um dos signos que tem menos paciência pra drama, muito menos do que todos os outros. Não gosta, não lhe dá muito nada. Ríspido, às vezes, né? Pô, rico. Ih, olha a Ariana. Achando que é perfeita, adoro. E vocês que veem uma fumaça aqui preta do nada, vocês saem gritando por aí, quando passa a fumaça, vocês ficam, oh, desculpa. Ah, eu sei. A impulsividade do Ariana, às vezes. Uma tretinha, mas que dali cinco minutos acabou. A gente não lembra mais o que aconteceu. Vocês não lembram, mas a gente que tava na treta, não esquece. Ah, realmente, que ela é reunida. Se tiver um canceriano na treta, esquece. Então vamos lá que eu tô curiosa pra saber dessas meninas aí. Ah, também. Belezinha, vamos lá. Fiz aqui a sinastria. Uma coisa que eu achei interessante. Vocês duas têm ascendente em gêmeos. Ah, comunicação, tem ali um... As duas têm o mesmo ascendente. As duas têm o mesmo ascendente em gêmeos e as duas têm sol em signos de fogo. Então isso já traz uma identificação muito grande nessa amizade. E outra coisa que eu achei legal é que a lua de vocês também estão em elementos que se complementam. E aí me diz uma coisa, e você, Ingrid? Gostaria de ter ascendente em gêmeos? Não. Ponto. Eu já sou comunicativa o suficiente. E essa coisa de ficar na dúvida, pra lá, pra cá, pra cá, já basta a libra na minha vida. Já passei o ascendente, né? Não, tá bom. Deixa elas, amigas, juntas, curiosas. A gente tá funcionando, né? Legal. Mas olha, eu amo geminiano. As pessoas têm preconceito com geminiano. Tenho. Eu sempre defendo geminiano. O geminiano é maravilhoso de conviver. Uma coisa que eu gosto em geminiano, quem tem aspectos fortes em gêmeos, é a fofoca. Eu sou uma pessoa que adoro ali saber do que tá acontecendo. Eu adoro uma fofoca. Eu devo ter um gêmeos em algum lugar. Fofoquinha sempre cai bem. Ah, minha Vênus é em gêmeos. Tem Vênus ali. É o amor à fofoca. Sabi que me contam umas fofocas de umas pessoas que eu não conheço, mas eu acho superinteressante mesmo assim. Porque fofoca boa, ela edifica de qualquer forma. É, edifica. Esse ascendente em gêmeos, então, só coisas boas. Vou ressignificar aqui o meu preconceito com gêmeos. Exato. Ainda mais porque o ascendente representa vocês, a individualidade de vocês. Então, façam as pazes com eles, viu? Tá bom. Já passaram do retorno de Saturno. Inclusive, isso é outra coisa em comum entre vocês. Vocês são do mesmo ano, né? Sim. Então, vocês têm o mesmo recorde geracional. Tem toda uma parada ali, toda uma base que são similares. Gostos similares. Uma outra coisa muito interessante é a relação com o trabalho. O match aqui, ele vem a partir do trabalho, né? E ele se estende para outras áreas da vida. Isso é bem legal. E aí, vocês se conheceram num trabalho? Foi isso? Foi isso. Ai, que legal. E qual que foi? Tô começando a achar que a Alice minha alma gêmea. O match perfeito. O match perfeito. Com homens ou com mulheres? Homens. Se fosse com mulher, eu ia falar, gente, você para casa com a mulher. Ah, é? O que mais? Lua, Vênus. O Vênus é importantíssimo. Porque a Vênus é a parte... Os desejos. Os desejos, o prazer. A vontade. O sexo. O sexo, ele tá relacionado na Casa 5. Eu já vou entrar na astrologuagem. Ixi. E Casa 5 é prazer, é diversão, é entretenimento. Vocês trabalham dentro dessa parte de cultura, entretenimento. Eu moro na Casa 5. A artista normalmente tá ali, tá domiciliado na Casa 5. Eu quero treta, o que que dá ruim? Vamos lá, uma treta. A gente tem que olhar pros mates desse daqui. Vocês são sem mate em água. Quando vocês ficam bravas uma com a outra, talvez vocês não tenham uma tendência a resolver logo de cara. E aí isso faz com que às vezes vocês sejam meio passivo-agressiva, sabe? Aquela coisa de... Alice, eu sou muito. Eu sou muito passivo-agressiva. Muito, muito. É, tipo, fica dando cutucada. Fica dando deboche. Posta uma indiretinha no Twitter. É a própria Alice, acabei... Gente, é ela. Alice, você tem Martin Cancer, né? É. Coitada. Sofrida. Martin Cancer é o astro que marca a chantagem emocional e a passivo-agressividade. Porque é isso. Ele quer ir, mas vai que nem um caranguejo. Vai de ladinho. Então vai dando uma cutucada aqui. Aí você não quer dar outra cutucada ali. E quando vê, tá perdendo a paciência. Ou fazendo o outro perder a paciência do caso, né? É isso que acontece. Ai, amiga, me irrita um pouco. Não vou negar. Não vou negar. Tudo bem. E o que que te irrita nela? Ah, eu acho que é o drama mesmo. Você tem o que fazer. A Vitória é muito dramática. Por exemplo, sair com uma amiga que ela não conhecia. Ah, quem que é essa daí que você tá saindo? Onde que essa outra pessoa tá invadindo o meu espaço. Acho que essa parte territorialista, né? Da conquista. Como se a outra pessoa estivesse ameaçando uma conquista sua. Na amizade, na relação, na confiança dela? Sim, sem dúvida. Gente, do nada, terapia astrológica. Que bom. Vou sair daqui. Fala aí pra gente. Então, falando uma coisa bem interessante que eu vi no mapa de vocês. A Ingrid vai ficar até chocada, porque eu vou falar bem de Saturno. Nossa. Lá vem. Surpreendendo o Saturno. Vamos lá. Exatamente, porque quando vocês forem ver Match nas Estrelas, vocês vão perceber que Saturno, ele é sinal de problema. Mas, no caso de vocês, vocês duas têm Saturno em Aquário e as duas têm Sol em Signo de Fogo. Então, o Sol de vocês forma um bom aspecto com o Saturno. Isso faz com que a amizade, a relação e essa parceria seja duradoura. Resumo. Pra sempre. Pra sempre. Ah, entendeu? Isso é maravilhoso. A gente pode ser amiga de vocês também? Claro. Você falou no começo que não queria ser minha amiga. A gente pode tomar um choco sem fazer drama. Bom, agora que a gente fez a nossa sinastria, a gente vai fazer um jogo rápido pra testar a amizade de vocês. Bora. E aí, papias, vão perguntar algo do tipo, quem é mais provável de alguma coisa? Aí vocês respondem rápido, sem pensar. Bora? Bora. Quem é mais provável de se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo? Eu. Eu. Quem é mais provável de começar alguma coisa e não terminar? Eu? Eu acho que você. É. Eu acho que você. A Alice, ela consegue manter uma rotina que eu não consigo. Não, não. Eu acho que você. É do Ariano. É da pessoa dos signos de cardinais. Quem é mais provável de pedir uma demissão assim do nada? Ai, eu... Tudo é ela, gente. Gente, desculpa. Gente, é que essas perguntas... É, eu sou muito impulsiva. É, vamos lá. Uma pergunta polêmica. Qual de vocês é daquelas que, assim, manda mensagem falando, Eu tô chegando, daqui a pouco eu tô aí, só que tá em casa e nem começou a ser arrumada. Eu. Yes. Eu faço isso muito. Nossa, eu faço muito. Nossa, eu também faço muito. Gente, então eu tô sentindo que eu tô meio... Eu tô excluída aqui nesse grupo de amizade. Gente, vamos sair do dinheiro. A amizade vai ser aqui. Quem é a pessoa que mais treta no Twitter? Ah, sou eu. É que a gente não liga muito pro Twitter, mas... Fico muito nervosa. Quem é mais treteiro? Ares ou Sagitário? Ares, com certeza. Ares, com certeza. Ele é regido por Marte. Mas tem uma coisa, Sagitário vai arrumar briga quando ele souber que tá certo. Aí você sai de baixo. E aí, galera, vocês curtiram? Deixa aí nos comentários os signos de vocês pra que a gente possa saber, né, qual é o signo da galera que é fã do Pride. E não deixa de assistir, mete nas estrelas, o mais novo reality de relacionamento no Prime Video. Que estreou hoje, gente! Corre! É isso, gente. Beijo, beijo! Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E pros fãs de Astrologia, se liga no Emete nas Estrelas aqui no Prime Video. Beijo! Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!